Nós pedimos desculpas, eu anunciei uma reportagem de Teoflotone sobre a investigação da Polícia Civil sobre o acidente que matou uma idosa na semana passada e a gente acabou exibindo uma reportagem de um acidente que aconteceu no Vale do Jequitionha, em Padre Paraíso. Vamos dar sequência ao MG Record, enquanto nossa produção conserta esse equívoco. Vamos então mudar de região, né? Na cidade de Timóteo, uma colisão entre uma motocicleta e um carro terminou da pior forma possível, viu? Terminou da pior forma possível para o piloto da motocicleta que tinha 42 anos. A imagem registra o momento quando o motociclista acelera e bate na lateral de um carro que entrava em um posto de combustíveis no bairro São José, em Timóteo. A gente está exatamente aqui no posto de combustíveis no bairro São José, em Timóteo, onde aconteceu o acidente. Motociclista seguia aqui pela avenida Sesita, quando bate na lateral de um carro que entrava aqui no posto de combustíveis. Ele estava em alta velocidade e acaba sendo arremessado contra esta parede e depois cai aqui neste chão, onde a gente pode ver marcas de sangue. A vítima é Ailton da Silva, de 42 anos, conhecido pelo apelido de Tota. Ele morreu após sofrer múltiplas fraturas. Segundo o major da polícia militar, ultimamente acidentes entre motocicletas têm ocorrido com frequência no município. Por isso que a gente já realiza esse patrulhamento específico na questão de policiamento de trânsito e a questão também do uso das motocicletas, do policiamento em si, justamente para estar coibindo e prevenindo qualquer abuso por parte desses motociclistas. O acidente causou revolta em algumas pessoas que a princípio suspeitaram que o condutor do carro estaria embriagado, o que foi negado pela polícia. O condutor do veículo, né, ele cogitou ali um burburinho acima desse indivíduo aí por conta de que o pessoal levantando a questão da embriaguez, mas foi realizado um teste do etilômetro para esse condutor do veículo e não foi constatada nenhuma irregularidade, né, nenhuma alteração nesse teste.